Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo tour. Hoje estamos nessa casa linda na Rua Timbiras. Olha, eu já de antemão falo que tudo que você vê nesse vídeo não vai ser suficiente para você conhecer a beleza dessa casa. Tem um jardim lindo, uma piscina incrível, churrasqueira, salão ali para você colocar coisas de jogos, sauna. A casa é inacreditável, linda. E você está em São Francisco, uma rua super calma, bem tranquila. Então eu vou mostrar para vocês. Ela tem umas quatro salas. Então, já comecei na piscina, mostrando para vocês, aqui é a primeira sala. Você tem aqui desse lado a churrasqueira, tá? Aí, aqui você tem a primeira sala e esse dog aqui, que não para de me seguir. Legal. Aí, saindo daqui, você tem aqui uma segunda sala. Essa outra sala aqui, ela é dividida em três partes. Essa daqui de jantar, essa sala aqui de TV e aqui uma sala em volta de uma fogueira. De uma fogueira, não. De uma lareira. A lenha. Olha que legal. Ela tem uma profundidade boa. Tem até lenha aqui do lado bastante. Bacana, né? Bom, vamos lá. Vou mostrar o restante do imóvel para você. Os quartos ficam na parte de cima. Eu só vou poder mostrar dois quartos hoje. Então, deixa eu mostrar primeiro a cozinha e depois eu mostro os quartos. Aí, aqui fica a cozinha. Ela toda em mármore no chão, toda planejada. Uma bela cozinha. E legal que você tem uma janela aqui que faz a conexão com a sala que tem acesso à piscina. Aí, aqui a cozinha com uma cuba dupla, pia grande e área de serviço aqui com as dependências. Vamos lá? Vamos conhecer agora o segundo andar. O segundo andar tem essa clara boia aqui que faz uma iluminação bem bonita. Aí, você chega nessa sala íntima que tem a conexão aqui com os quartos. Aqui tem um quarto que a gente não vai poder entrar. Aqui tem uma geladeira desse lado e um escritório. O escritório aqui é sensacional. Olha que legal. O escritório tem duas mesões grandes. E você, do escritório, tem vista para a sala e para a piscina. Se você estiver aqui trabalhando, as crianças estiverem dando mergulho na piscina, você ainda consegue ver. Ficar de olho para não fazer arte. Vamos lá. Aqui são os quartos. Esse aqui é o primeiro quarto, ventilador de teto, armário aproveitado, varanda com vista para a rua. Muito verde aqui, né? Muito bonito. Aí, aqui você tem o banheiro, pia em mármore, armário embaixo da pia, sanitário, BD, boxe blindex, chuveiro com aquecimento a gás. Depois, saindo aqui, você tem um outro quarto. Vou abrir aqui. Opa! Um outro quarto. Acendo aqui. Esse quarto também tudo planejado. Teper já é a escrivaninha aqui. Rec para TV, ar-condicionado, cama de casal e a suíte. O banheiro da suíte. É isso aí, gente. Como eu falei com vocês, se você quiser ter uma experiência real e conhecer esse imóvel, clica aqui embaixo, agenda com a gente uma visita com um dos nossos corretores que estão lá e vem conhecer você mesmo. Essa casa linda aqui em São Francisco. Tchau, tchau.